A tinta preta nos dedos da Maria Clara, de 13 anos, é por um bom motivo. A estudante moradora da cidade de Poconé, sede da 15ª edição da Assembleia Itinerante, e recorreu ao mutirão da cidadania para corrigir um erro na confecção do primeiro documento de identidade, que foi tirado em Cuiabá. Eu gastei em média de 300 reais para fazer essa documentação lá. Não teve sucesso completo, mas através desse evento hoje eu consegui. Graças a Deus, deu tudo certo. Com um problema crônico na coluna que compromete até o caminhar, Dona Maria dos Santos, de 70 anos, conseguiu consulta com um especialista. Enquanto aguardava ser chamada pelo médico, Dona Maria disse que espera, com o tratamento adequado, colocar fim às dores que tanto a incomodam. Eu não consegui em Cuiabá, fui em Cuiabá, não consegui nada, fui duas vezes, não consegui. Mas graças a Deus, aqui em Poconé, com a apoio da prefeitura, da Assembleia Itinerante, eu consegui. Estou conseguindo. Se Deus quiser mesmo, fica boa de minha pele. Realizada na Escola Estadual Professor Eucarys Nunes da Cunha Moraes, o mutirão da cidadania da Assembleia Itinerante atendeu centenas de pessoas de Poconé e Livramento. A fila de triagem direcionava a população para os estandes, onde eram oferecidos serviços em diversas áreas, como a emissão de CPF e documento de identidade, atendimento do PROCON e Defensoria Pública, espaço beleza, além de palestras e oficinas. Com uma grande demanda represada, os atendimentos na saúde contemplaram as seguintes áreas. Realização de exames laboratoriais, fisioterapia, clínico geral, ortopedista, dermatologista, urologista e pneumologista. Primeira-dama e secretária de assistência social, Joelma Gomes, destacou que a ação da Assembleia reduz significamente o déficit na saúde. Vou citar um exemplo, dermatologista, a demanda do município é grande, está aí sendo realizada, eu acredito que a demanda, se ficar 10%, vai ser muito. Em outras ocasiões, eu tenho certeza que a Assembleia vai estar conosco nessa parceria de exterminar essas demandas. Idealizada para aproximar o Legislativo Estadual dos Municípios com serviços essenciais, a caravana que leva esperança e debate o futuro do Estado, já percorreu diversas regiões de Mato Grosso. O secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Ricardo Adriani, disse que outras duas edições estão previstas na região do Vale do Rio Cuiabá. A próxima, com certeza, em Barão de Melgás e possivelmente a outra em Cuiabá e Vaza Grande, onde a gente vai ter que encerrar o projeto para entrar no período eleitoral. Mas retornamos após as eleições, para dar andamento e continuidade a esse projeto maravilhoso que foi criado pelos deputados da Assembleia Legislativa. Todos os deputados estão envolvidos nesse projeto.